Cora Marque Beat Chicote Chico-te, chico-te-le, tô chico-te, pône-de-da, hey! Descente-te, remonte-te-te, descente-te-le Regarde-la-petite, eu vou te socarar, como se lá on é fonda Oh, ma petite, eu vou te chico-te Chico-te, 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 chico-te Chico-te, 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 chico-te Papa m'a chico-te, maman m'a chico-te Chico-te, maman m'a chico-te, maman m'a chico-te, 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 chico-te Maman, pardon, pardon, c'est pas moi qui a voulai, c'est moi qui a voulai Depuis l'heure, je l'ai parlé, il dit que non, 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 en cana, pas à manger, mais d'un mois, six ans Chico-te, 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 ch É chicote A chicote, acicote, acicote, acicote acote Ague, Ague! Não, 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 não. Não, não. Obrigada à toda a família por o apoio. Nós estamos juntos. Vámonos continuam a se inscreva na página YouTube ou my facebooks também. Quando é assim, sempre nos novos que chegaram. Chimanez-se. Repopé, repopé.